Agora vamos falar de cultura. O Ministério da Cultura inaugurou hoje, em Belém, no Pará, o mercado das indústrias criativas. O evento inclui artesanato, apresentações audiovisuais e de design, além de jogos eletrônicos e culinária tradicional. É verdade. A meta é gerar negócios para criar empregos, renda e, claro, movimentar a economia. Com oficinas, atrações turísticas e painéis culturais, cerca de 450 empreendedores regionais são esperados nesta terceira edição do mercado das indústrias criativas do Brasil. Segundo o Ministério da Cultura, mais de 20 milhões de dólares podem ser movimentados com as negociações fomentadas no setor pelo evento. É uma região que tem uma potência muito grande, o Pará, Belém, com toda a sua criatividade, beleza e sua força econômica também, que é o que nós queremos agora alavancar com essas ações. Segundo o Ministério, a ação tem um caráter descentralizador para o fomento e o fortalecimento da cultura regional amazônica. O evento é fruto de uma parceria do Ministério da Cultura com as Secretarias de Cultura e Turismo de Belém, com participação da Caixa e da Apex Brasil. Estamos muito felizes com essa presença tão constante, essa prioridade que o governo federal, o nosso Ministério da Cultura tem dado para descentralização e para essa presença em todo o Brasil dessas ações de fomento, de fortalecimento e de reconhecimento pelo imenso valor do trabalho de agentes culturais, de guardiões e guardiãs, de mestres e mestras, dessas nossas sabências, desses nossos fazeres, que na região amazônica tem uma importância muito grande para a manutenção das nossas matrizes identitárias, mas também para um mercado de trabalho muito importante.